é só estou aqui com esse é cadelinha minha cadela essa cadelinha gente provavelmente é a preta a preta não está indo aos pés gente não está em dois dias ela não vai e ela come cara come bem acho que é por isso que ela está aí ainda vamos é isso aí é bom vou levar ela agora pessoal filha vamos atender ela fazer todo o possível para salvá-la nas mãos certo nas mãos de deus né é com certeza está fazendo a parte não pode ter certeza vamos fazer um abraço aí pessoal obrigado do Instituto Paulo Lopes